Não pense que a vida acabou, sou livre que você é vencedor Você não é ungido pra perder, conquisto é vencer ou vencer Não pense que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar Você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus